Bem, meu nome é Calon, eu sou novo nesse vídeo do Free Pride e eu fazendo vídeo com o YouTube. Então, a gente já vai começar o vídeo, se pode ir rapidinho aqui perto, né? Vou conferir meus cursos. Vamos ver se ela usa esse chapéu aqui, gente. Será? Não, ela não usa. Então, bora pro vídeo. Minha meta é tentar chegar pelo anozinho. Entre os décimos. Entre os décimos. Bora ver, né, se eu tenho sorte. Bora. Não, eu saí com as calas. Não, eu saí com as calosas para você. Vou conferir meus cursos. Vamos lá. Mais porque você saiu da internet e está filmando o lance. Com as caladas da TV. Vamos lá. E aí? É que você saiu com as caladas. Bora ir pro vídeo, a gente já tá entrando. Então bora, bora, bora. Nada não, galerinha. Bora. Cadê? Tá logo, merda. Oi, oi, oi. Eu tenho um mapa, galerinha. Agora eu não consigo ir pro final. E aí, galerinha. Cadê? 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 Então vem aqui pra gente estar descendo O seu olhar descontro do meu Galerinha, quando eu quero fazer graça eu faço Ai, que demora Bora cair dentro da água Ai, velho, não cair dentro da água Eu tô com o meu pé no jato Cadê Anabelle? Do meu Amém Amém Amém. 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 então porque eu não falei, porque você já sabe, eu não sei muito de falar, desculpe porque eu esqueci as vezes um pouco, então bora, eu não dou nada devagar e falar, agora eu vou ficar um pouco sem falar, vou ficar com a grauzinha, esse daqui não é a grauzinha, esqueci, então bora, esse daqui fazia a grauzinha. Vamos lá. 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 Eita, galera, eu fui arristado. Vamos lá. Caramba, velho. A zona vai me pegar, velho. A zona vai estar vindo. Estou nem aí. Eu quero só dirigir minha moto aqui. A zona vai me pegar. 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 A zona vai pegar. A zona vai me pegar. Morri, galerinha Falou, tem no próximo vídeo Mas eu fiquei entre os seis, tá vendo? Tem no próximo vídeo, falou Falou